16 jogos de invencibilidade com 12 vitórias nesta sequência. Vitórias difíceis também contra adversários pesados. Já pegou tudo que é tipo de adversário fora de casa, dentro de casa, é o Internacional. É o líder do segundo turno. Mas a pergunta que eu passo para vocês, começando aqui no estúdio, é a seguinte. Continhas. O Internacional está neste momento a cinco pontos da liderança. Vão se enfrentar amanhã Palmeiras e Botafogo? E se eles ficarem no empate e o Inter vencer o seu jogo da rodada, essa diferença cai para três. O Internacional, campeão brasileiro, é sonho ou é uma possibilidade que a gente tem que levar em consideração? Olha que o Flamengo e o Fortaleza também estão nessa, hein? E aí? E eles vão se enfrentar, hein? Os três vão se enfrentar. Tem um triangular entre eles nas últimas rodadas. Né? Vamos lá, Silas. Eu acho que é sonho, Willian. Eu acho que é muito difícil. Assim, tem que parabenizar o Roger, tem que parabenizar... E eu esqueci de falar do Rorrel, que é o zagueiro que veio do Estudiantes de La Plata, que a gente também fez muitos jogos do Estudiantes também. Nosso editor-chefe aqui, o Vinícius, tem até com a camisa dele em casa. É, não é um craque, mas ele joga direitinho. É igual o Alexander Barbosa e o Bastos no Botafogo. Joga simples, joga duro, mas eu acho difícil. Eu acho difícil. Por conta de... Acho que até mais por conta do Palmeiras do que propriamente pelo Botafogo. Lembrando que tem um confronto de Inter e Botafogo no Beira-Rio, na outra rodada. É. Ele até pega os três. O Botafogo. Os três jogos do Inter é Fortaleza, Botafogo e Flamengo. Só isso. O Botafogo na ressaca de campeão ou na ressaca de perder o título. É duro esse jogo para o Botafogo, hein? Mas eu acho difícil, William. Assim, até por tudo que o Inter passou, a gente torce, né? Não só o Inter, o Grêmio também. As enchentes e toda a dificuldade que o Grêmio do Sul viveu, os clubes também viveu, as famílias dos jogadores. A gente viu muitas entrevistas. Mas eu acho que não vai dar tempo. Se tivesse mais rodadas, eu acho que isso seria até fatível e possível. Mas eu acho que não vai dar tempo. Faltam três rodadas só. Acho que é muito pouco. Ah, jogos difíceis para todo mundo. Respirada fundo, hein, Maru? Respirou fundo o Maru Naves aqui. Meu Deus do céu. Olha essa tabela, hein? É. Lógico que o Inter está numa sequência maravilhosa. Mas, pô, vai jogar com o Flamengo fora, Botafogo em casa e depois o Fortaleza fora. Porque o Fortaleza também, dependendo do que aconteça, está ali para o segundo lugar, para a vice. O Fortaleza joga com o Flamengo e com o Inter esse jogo em casa. O Fortaleza em casa é o único que não perdeu ainda. Então, ele é muito bom em casa. Uma pontuação é quem tem melhores condições ainda também, né? Também, porque ele faz quatro jogos e dois. Claro, ganhar do Vitória a gente está vendo aí, né? Não está fácil. Mas ele pega Vitória e pega Atlético Goianiense. Então, você imagina se ele ganhar nove pontos. Os dois em casa, de Flamengo e Inter, e um deles lá fora, nove. Então, o Fortaleza está ali na parada, olha. É o que agora o Silas está dizendo. A gente tem que focar realmente o que vão fazer Palmeiras e Botafogo para ver o que vai sobrar para os outros. Os outros têm que pensar em fazer, lógico. Ganhar. Ganhar no geral e tal. Mas, cabe a Palmeiras e Botafogo ver. Essa é a história. Bom, primeiro que esse jogo é o jogo, né? Palmeiras e Botafogo. Sim. Porque aí, se o Botafogo ganha esse jogo e volta à liderança, acho que, independentemente de ganhando ou perdendo a Libertadores, aí a decisão do campeonato é Botafogo e Inter lá. Isso. Porque aí ele está na liderança e vem para ganhar. Porque se ele ganha ou se ele empata e continua ali na frente, ele vai pegar o São Paulo em casa na última rodada, é que o São Paulo não vai estar lá muito afim de muita coisa. O São Paulo está em uma posição que ele não vai para baixo nem vai para cima. E você falou de um jogo que o Palmeiras tem, que é contra o Fluminense em casa. É o último, né? É o último. O Fluminense lutando aqui. Pois é, complicado. É uma outra situação. E com um time bom, né? Bom. O time do Fluminense é bom. Acho que amanhã o Palmeiras entra, óbvio, pensando em se manter, para não dar essa brecha de depois dele. Porque hoje quem depende de si? Só o Palmeiras. É. Só o Palmeiras. Não, o Botafogo também só depende dele. Também. É isso. Se ganhar. Se ganhar, né? Fazer. Tem um confronto direto. Ele não vai deixar passar isso lá. É isso. Não vai deixar. Vai ser, não? Amanhã esse jogo é sensacional. Mas tem muitos jogos bons ainda, sabe? Para definir esse campeonato. Lá embaixo também. Acabou de citar o Fluminense. O Corinthians vai deixar e o Grêmio vai deixar para a última rodada, para ver como é que eles estão. Um querendo ir para a Libertadores e o Grêmio ainda sem escapar. Renato falou que com ele não cai de jeito nenhum. Mas, claro, ele também não podia fazer outro discurso. Mas é preciso ganhar, né? E o Grêmio tem umas paradas ainda complicadas. Tem muito jogo bom até lá. Mas, o principal, sem dúvida, agora, é saber lá na liderança quem fica com ela. Tomara que não seja um jogo que nos decepcione. Como o futebol, estamos discutindo aí. A fase do Palmeiras, como jogar futebol, não é maravilhosa. Mas o Palmeiras vencedor, vencedor, vencedor. Resiliente, como diz o Abel, partindo para o suor. Ele falou isso contra o Bahia. O Bahia definiu, chutou, finalizou, muito mais, etc. Mas a história, ela congece, não funciona. E aí, o Palmeiras bobeou a pimba. O laço e tal, e o Abel vai e reconhece. Olha, foi no suor. Foi. Não tinha o Estevam. Aí, passou a ter campo ruim no último jogo. Todo mundo reclamando. Campo pesado, etc. Aí, vem o diferente do time do Estevam. Passa pelo meio de dois marcadores. Atrai um terceiro. E libera o Veiga. E libera o Veiga, com aquela qualidade, dar um tapinha e fazer um golaço. Enfim, Palmeiras e Botafogo. E eu acho que aí, Inter, vão ficar de ouro. Inter e Fortaleza. Dando aquela secadinha. Amanhã, a torcida do Inter, do Flamengo e do Fortaleza. Só que amanhã, não sei quem eles vão secar. Vão secar quem? Um empatezinho, será? Um empatezinho, né? Dá para secar os dois de uma vez. Fortaleza vai jogar com o Flamengo, né? Porque a gente está falando da manhã, claro. O grande confronto é Palmeiras e Botafogo. Mas tem um Fortaleza e Flamengo amanhã, né? Tem ótimos jogos. Tem ótimos jogos. E aí, eles vão dar aquela secadinha. Agora, ôzinho, um dos sambas que eu mais gosto da minha vida é da mocidade. Que diz, sonhar não custa nada. Eu te pergunto, o sonho do Inter é tão real? É, então, eu ia completar, se o meu sonho é tão real. Olha, nesse campeonato que a gente vê resultados que a gente imaginava o quê? O Botafogo ganhado vitória em casa, ganhado o Criciúma em casa. Está um campeonato emocionante. Porque a gente falava muito de Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Botafogo. Mas olhando a tabela, todo mundo está com essa chance aí. Até o Flamengo, que já é campeão da Copa do Brasil, pode sonhar também. Pode. Porque ele tem confronto contra o Inter, tem confronto contra o Fortaleza, tem ganhado os jogos dele. A verdade é a seguinte, para mim, a situação não é confortável, mas assim, melhor, olhando para a tabela, é a do Palmeiras. Porque o confronto direto dele é em casa. Depois ele pega o Cruzeiro fora e o Fluminense em casa. Então, assim, o Flamengo com o Inter vai jogar, o Flamengo com o Fortaleza vai jogar, o Inter vai jogar com o Botafogo. Então, assim, eles vão acabar um matando o outro. Se empata, acaba se abraçando. Se um vence, já tira a chance do outro. E o Palmeiras, esse confronto com o Botafogo, olha lá, hein? De repente, o empate não é nem ruim para o Palmeiras, que joga em casa. Porque ele mantém a liderança e obriga esses outros times aí, um, matar o outro. Mas é um campeonato que está em aberto, com possibilidades até... É difícil? Difícil. Mas não é impossível, não. Por isso, não custa nada sonhar e o sonho, ele ainda está real. Agora, para mim, o favorito ainda é o Palmeiras, pela tabela que ele tem. Dá para viajar nos braços do infinito, onde tudo é mais bonito nesse mundo de ilusão. Olha que coisa maravilhosa. Vamos fazer o intervalo e a gente volta já, já para falar de Botafogo. Subi, subi. Sensacional. É.